Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre duas variações do agachamento, que é o front squat e o back squat. Essa localização da carga anteriormente ou posteriormente, ela pode modificar a mecânica do exercício. Então eu vou colocar aqui para vocês os exemplos dos agachamentos. Então o primeiro seria o front squat e o segundo seria o back squat. O front squat tem a localização da carga anteriormente, em contrapartida o back squat tem a localização da carga posteriormente. E esse posicionamento da carga vai gerar posturas diferentes. Então aqui nós teríamos o front squat e aqui nós teríamos o back squat. Certo? Então a posição da carga, ela modifica a mecânica do exercício. Repare que durante a execução do front squat, o tronco fica mais ereto. Em contrapartida, o posicionamento do tronco durante a execução do back squat fica um pouco mais inclinado. Isso tudo por questões de equilíbrio. O seu centro de gravidade e a força peso tem que estar dentro da sua base de suporte. E para que isso ocorra, você tem alterações mecânicas e posturais para manter o seu equilíbrio. É por isso que existem variações em relação ao front squat e ao back squat. Outra alteração que existe em relação às variações é em relação à carga utilizada. Geralmente a gente consegue utilizar uma carga maior quando a gente realiza o back squat. Em contrapartida, quando a gente realiza o front squat, geralmente essa carga vencida é menor. Então em relação ao front squat e em relação ao back squat, a gente tem algumas alterações mecânicas entre as variações. No front squat, geralmente a gente tem um tronco mais ereto. Em contrapartida, no back squat, a gente tem um tronco um pouco mais inclinado. Em relação à carga, geralmente no back squat, o valor de um RM ou o valor de carga, ele geralmente é maior. Em contrapartida, no front squat, essa carga acaba sendo um pouco menor. Em contrapartida, no front squat, a gente tem um tronco um pouco mais inclinado.